Salve, salve, mais um dia. 18? Junho? Vamos lá, né, velho? Vamos lá, feliz da vida. Obrigado, Deus, mais um dia. Obrigado pela noite maravilhosa, obrigado por dormir pra caramba. Obrigado por tudo, Ana Saavedra. Vamos ver o que me espera hoje. Estamos passando uma fase complicada no trampo. As cargadas que eu fiz lá. E aí? Olha que legal, ó. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Fiquei à disposição, mano. Foi cedo, vim pra praça, ó. Tá vendo? Coisa boa. Obrigado, Deus, por essa praça. Bom, Mais um dia, vamos pro trampo, daquele jeito. Cara, tô cansado de vir daquele jeito, né? Ai, daquele jeito, mano. Tem que ir bem, pô. Tô agradecendo, me parece que eu dou pra pra fora, tá ligado? E é isso aí. Mais um dia de gratidão. Obrigado, Deus. Mais um dia de gratidão. Obrigado pelo sol. Obrigado pela lua. Obrigado pelo dia maravilhoso. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela academia que eu tô indo. Ah, depois um trampo. É isso aí, galera. É isso aí, mano. Fomos sexta, depois fomos pro dentista, que eu fomos embora. Né? Deixa eu ver. Aí sexta tremeu o que? Braço? Foi. Bom, enfim. Mais um diazinho aí. Tivemos uma lição boa do universo ontem. E responde. Sabe, tem coisa que demora, sabe? As coisas demoram, né? Nada é imediato. Mas, ontem eu aprendi que, cara, se você começa a pensar numa coisa, e eu tava pensando, sair do trampo, me livrar desse negócio de CLT, me livrar desse negócio de chefe. Mano, o universo responde. Apareceu lá uma situação inusitada, que pode me tirar do trampo. É, meu, totalmente inesperado, cara. Sério, assim. Surgiu, aí os caras tão analisando, mano. Ah, vamos ver. Não, não. Vamos ver. Mais um diazinho lindo aí. É nóis, mano. É nóis, que heróis. O que vamos? Vai deixar pra registrar do 8 de junho, 19. Isso aí. E dá até a volta. Falou, fui.